Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Acabei de chegar da rua, vou comprar umas coisinhas ali. Ignora minha unha toda coisada, porque eu tenho que tirar, mas eu esqueci. Comprei umas coisas ali, vou mostrar pra vocês, gente, que eu comprei. Vou começar um vlog pra vocês. A gente já tá de noite. Fala, Laura. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Laurinha tá aqui. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, né, Laura? Eu sou uma doutora, mamãe. Oi, você é uma doutora? Laura é uma doutora, gente, né, filha? Tinha. Ó, compramos algumas coisinhas aqui e eu vou mostrar pra vocês. Ah, é demais, mas eu comprei. Bom, então quero mostrar, então bora lá. Eu comprei aqui umas coisinhas, porque isso aqui, gente, deixa eu colocar isso aqui. Isso aqui eu vou colocar lá na porta. Aqui em casa não tem barata, mas às vezes entram umas grandes, sabe? A gente pega umas grandes assim. Então eu comprei esse rolinho, esses dois rolinhos aqui, ó, é um rolinho assim, né? E aí eu vou colocar lá na porta. Comprei pão ali, os pães. Aí eu comprei também, gente, uma coisa pra máquina de lavar roupa, que eu não sei se vai servir, mas eu comprei. Vocês não sabem, mas a gente comprou uma máquina de lavar roupa, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. A gente comprou uma máquina de lavar roupa, eu gravei um dia. Só que até agora eu não achei um vídeo legal pra colocar esse videozinho pra vocês, quando a máquina chegou e tal. Então eu vou colocar logo nesse vídeo aqui, pra vocês verem aí quando a gente recebeu a máquina. A gente comprou uma máquina, né? Pra ver pra vocês que a minha quebrou, gente. Aí a gente comprou uma máquina. E aí ela chegou ontem na casa da minha amiga, porque não tava querendo entregar aqui, gente. E tipo assim, tava sempre frete. Tava ótimo o preço. Aí a minha amiga tava aqui em casa, ela falou, pode pedir pra chegar lá em casa que o meu marido traz, né? A gente olha, o William foi lá pegar com ele, foi ajudar ele. Ai, gente, eu tô tão feliz de, assim, pessoalmente ela é mais linda do que aqui na câmera. Ela é de 12 quilos, olha como ela é linda. Ai, sério, gente, tô tão feliz. Eu nunca tive uma máquina assim, nunca comprei uma máquina assim, sabe? A minha máquina que eu tinha foi minha sogra que me deu, ela já era usada e tal. Me ajudou muito, graças a Deus. Mas eu nunca... Ai, gente, tô muito feliz. Olha como ela é linda. Ai, graças a Deus, tô muito feliz. Nossa, olha que lindo, gente. Um filtro. Olha dentro dela, que linda. Olha. Oi, gente, ela é enorme aqui, não dá pra ver. Ah, pegar os fiato. Nossa, tem um bagulho aqui ainda, o que que é isso? Ah, pegar fiato. Ah, olha que legal. Ai, gente, a gente nunca teve uma máquina assim, tô muito feliz. Olha, gente, que chique. Não, não, achei ainda. Sabão, é... Saboninho, saboninho, põe amassante. Muito linda, tô muito feliz, gente. Gente, ela é linda, muito linda, muito linda, graças a Deus por isso. Mas não é uma conquista, né? Porque a gente comprou já o guarda-roupa, né? A gente vai trocar tudo, gente. Se Deus permitir, a gente vai trocar tudo dentro de casa, porque é tudo velho, são quebrados. Gente, aqui, ó, a água não desce aqui como descer na outra aqui na frente. Ela enche o dispenser do sabão e do alvejante, né? E some, né? Acho que ela vem pra cá e daqui ela vai enchendo de baixo pra cima, não sei. Não desce não, mas não só a gente que vai achar. É, a gente é novidade. Olha, coisa mais linda que vocês também acham. Deixa o like, pessoal. Parece aquela manso assim, ó. Aquela boneca de barro. Aí, pra essa máquina aí, né, eu acho que dá certo, ó. Ela aqui é, essa aqui é o tamanho G. E aí tá assim, ó. Consul de 8 quilos, a Electrolux, 12 quilos, 12 quilos. E a nossa máquina é de 12 quilos, né? Então, eu creio que vai dar essa coisa aqui. Porque como fica lá fora, gente, fica cheio de poeira. Então, eu comprei essa coisinha aqui, ó. Mas ela é azulzinha. Tinha uma rosinha lá, mas era P, então... Enfim, tive que comprar essa. E aí, gente, eu comprei esse negocinho aqui de folhas, ó. Vou fazer alguns trabalhinhos com a Laura. E aí, ela tem várias cores, ó. E aí... Nossa, minha mãe tá horrível, né? E aí, eu comprei... Aqui tem o leite do Nicolas. Que eu acabei de comprar também. Gente, eu voltei pro Apitami 1. Porque o Nicolas, depois de 6 meses, tem que tomar o 2. Mas, gente, o Nicolas não se deu com o 2. Ele ficou um mês inteiro. Ele fez 6 meses e a gente começou a dar. E aí, a gente trocou pro 2, né? Gente, o Nicolas teve uma diarreia o mês todinho, gente. Sabe o que é o mês todo? E ele não tomava direito. Tomava de pouquinho em pouquinho. Então, eu falei com a médica. E ela falou que eu podia voltar pro 1. Então, a gente voltou pro 1. Ele vai ficar tomando esse aqui. Até ele completar um aninho. E poder passar pro outro. Comprei esses negocinhos aqui, ó. Pra colocar no cabelinho dela. Ah, eu comprei também, gente. Eu comprei esse tapetinho aqui, ó. Pra colocar embaixo do piniquinho dela. Porque ela sempre que vai entrar no banheiro, o banheiro tá molhado. Porque vocês sabem que meu banheiro não tem box. Então, sempre tá molhado lá. E ela sempre vai com medo de cair, sabe? Então, eu vou colocar esse tapetinho. Vou colocar o piniquinho aqui em cima. Olha que bonitinho. Comprei um rosinha. Pra combinar com o piniquinho dela. Aí, gente. Eu comprei uma bolsinha, olha. Eu comprei uma coisinha pra colocar... Deixa eu tirar disso aqui. Comprei esse aqui, ó. Pra colocar dinheiro, né? Moeda e tal. E aí, ele é um copinho, ó. E pra colocar moeda e tal. Porque eu tô... Eu só tenho a carteira, né? Grande. Mas quando eu saio assim, eu não gosto de levar carteira, não. Aí, eu comprei lápis de cor pra ela. Esse aqui vem com 36 cores. Gente, foi tão baratinha. Olha aqui quantas cores. Muitas cores, né? Então, eu comprei esse. 36 cores. E foi... Gente, acho que foi... 10 reais, nem lembro. Aí, comprei essa coisa aqui, ó. Vocês estão vendo o nome aí. Que se eu falar, ela vai querer. Comprei também 12. Também bem baratinho. Comprei lá no Amigão tudo, ó. É assim. Não é lá da Play Doh, não. Mas tá ótimo. Ainda mais que ela estraga em segundos. Que ela mistura. Aí, comprei de cera. Do grandinho, né? Pra não quebrar fácil também. Comprei esse aqui também. Gente, achei super tudo muito baratinho, ó. Comprei um apontador, né? Como eu comprei lápis de cor. Aqui tem um apontador, só que perdeu. Não sei cadê. Ele também só tava com essa parte de cima. Então, eu comprei um apontador. Comprei uma borrachinha. Gente do céu. Não era essa borracha, não. Ah, não. Acho que era. Comprei essa borrachinha aqui, ó. Comprei um talhezinho pro Nicolas. A Laurinha tem um talhezinho assim. Então, eu comprei esse pro Nicolas. Aí, comprei uma cola branca. Comprei tintas. Pintura a dedo, ó. Vai ser. Tinta. Tintas. Comprei esse copinho aqui, gente. Ó, pra levar na bolsa. Porque, gente do céu. A gente sempre fica na mão. É. A gente sempre fica na mão com um copinho assim. Sempre na rua, sabe? Então, eu comprei. Vou botar na bolsa. Já comprei também um talhezinho de botar na bolsa também. Comprei um durex. É aqui, gente. Que foi o mais caro. Comprei mais elásticozinho pra Laura. Comprei esses elásticos aqui, ó. Esses aqui são os melhores, gente. Eu adoro. Que não arrebenta de jeito nenhum. Comprei esse daqui. Preto e branco. Comprei esses coloridinhos. Ó, que bonitinho. Eu sempre compro esse coisinho aqui. Eu tentei a duas. Na verdade, comprei já duas vezes. Terceira vez que eu compro. E eu adoro. Gente, olha essa escovinha. Deixa eu tirar aqui do pacote. Olha, gente. Que escovinha linda. Comprei pra Laura. Linda, né? Foi 10 reais só. Muito fofa. Aí, comprei essas pulseirinhas aqui. Olha que bonitinha também pra ela. Ó, tem a Hello Kitty. Comprei elásticozinho também com cabelo. Comprei esses dois negocinhos aqui pra mim, ó. Então, eu dei meu pincel pra minha mãe. E... Até porque eu não gosto mesmo, sabe? Mas aí eu comprei esse aqui pra testar. São duas esponjinhas. Comprei esse. Coisa em que palavra. Olha, esse anelzinho de gatinho. Cadê, meu Deus? Que não dá pra ver. Olha que bonitinho. Tem que ter cuidado. Porque, gente, os outros que eu comprei pra ela, ela perde tudo. Porque ela esquece que tá no dedo, sabe? Ela fica segurando. Até ela lembrar. Depois que ela começa a brincar, ela esquece. Aí perde. Gente, então eu comprei esse aqui. E acho que pronto. Acabou. Acabou. Oi? Você comprou o quê? Esse aqui é lápis? Ela acha que esse aqui é lápis, gente, ó. Vocês sabem o que que é, né? Mas ela acha que é lápis. Ela acha que é igual esse lápis aqui, ó. Agora eu vou guardar as coisas aqui, gente. E eu vou fazer um bolo de chocolate. O Willis tá com vontade de comer bolo de chocolate. Então eu vou fazer um bolo pra ele. E é isso, gente. Deixa eu pegar essa escovinha aqui. Escovinha não é muito macia, não. Meus amores, voltei aqui. Já guardei as coisas. O Willis já guardou o tom de brincando com o Nicolas. E eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou fazer o bolo, tá? Só que eu vou filmar e tirar foto pra pôr lá no Instagram a receita. Porque eu já postei no meu mensalho do Nicolas o que que eu usei. Ele tem receita lá. E me falou pra vocês como que eu fiz. Então eu vou deixar lá no Instagram a receita também, tá bom? Aparei aqui as coisas. Não é nesse copo quebrado aqui, tá? Mas é óleo, fermento, baunilha, água, açúcar, ovo. Uma pitadinha de sal e nescau. No caso eu tô usando nescau, porque o meu chocolate acabou. Nescau e farinha de trigo, tá? Então eu vou botar tudo aqui na batedeira. Vou botar o ovo e o açúcar e a baunilha. E vou bater. E aí depois eu coloco água, o sal e o óleo. E por último eu misturo na mão a farinha de trigo com o chocolate. Vamos lá. Deixa eu colocar logo aqui dentro. Laura já veio correndo ali. Aqui o açúcar, Laura, por favor. Ó, tô. Agora põe isso aqui, Laura, por favor. Isso, aí você coloca a baunilha assim. Gente, era pra peneirar o ovo. Acabei de esquecer, mas agora eu vou botar baunilha de qualquer jeito. Agora eu vou bater aqui ovo, baunilha e açúcar. Meus amores, é só pra atualizar, tá? Já bati aqui o açúcar, o ovo e a baunilha. Aí depois que bateu eu fico assim meio, né? Meio coisadinho assim, meio esbranquiçado. Eu coloquei o óleo, a água e a pitadinha de sal. Agora tá aqui o chocolate e a farinha. Eu vou só peneirar aqui dentro. E depois eu coloco o fermento. Por último eu coloco o fermento, tá? Pronto, gente. Ó, o bolo pronto. Laura tá aqui brincando, gente. Agora eu vou colocar no forno. Se tiver pronto eu venho mostrar pra vocês. Amores, ó, o bolo tá pronto. Ignora isso aqui porque eu tava comendo, gente. Com um relevozinho assim. Eu peguei, tirei e comi. Olha só isso. Que horror. Vai ser uma delícia. Bolinho pronto. Eu tô fazendo aqui uma saladinha rapidinho. Pra gente comer, pra gente jantar, né? Tem arroz, tem macarrão, tem carne. Então eu tô fazendo só a saladinha mesmo. Vou misturar aqui, vou colocar na geladeira. Porque tem que ficar bem geladinha pra ficar gostosa. A cobertura, ela vai... Um leite condensado. 300 ml de leite. Mescal. Dois cobertos e macarras. Vai botar em fogo alto. Mexer, 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 mexer. Quando ele estiver borbulhando, que o dia é bem quente, você bota o fogo baixo. Pra não queimar. Você mexe até dar o ponto que eu vou mostrar pra vocês. Não, pessoal. A calda já tá um pouco mais cremosa. Vamos ver que ela já fica na colher. Já não está boa ainda. Ela vai estar boa. Esse aqui, eu quero pra recheio. Então, o ponto dele É quando eu virar a colher aqui, Aqui na panela, Ele não afundar. Ele montar em cima. Olha, pessoal. Já está bem... Bem... Corpado. E você pode ver que onde está caindo, Ele está montando em cima do outro. Você pode botar em qualquer lugar que ele não desce mais. Esse é o ponto. Você vai tirar e vai colocar pra gelar. Gente, olha o recheio. Essa café, amor. Aqui, ó. Maravilhoso pra colocar no bolo. Gente, fica muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso mesmo. Vou colocar os moranguinhos ali. Acho que ele vai colocar morango aí, gente. Tá frio? Hummm... Vemos um bolinho maravilhoso aqui. Aqui é a mão aqui dentro daquilha. Tá arrumando aqui a louça. Que o Nicolás começou a chorar. Aí eu cortei aqui, vou molhar e vou rechear aqui pra canjela dele pra adiantar. O que a gente pediu, amor? Eu fiz a vontade da minha esposa mais uma vez. Mas é a última vez. Eu vou fazer uma dieta. Eu tô de dieta. O que a gente comprou, gente? Mais hot de Filadélfia. Tem que ser viciado. Mas eu vou parar, né? Porque o moço não aguenta. Daqui a pouco chega. A gente mostra pra vocês. Você mostrou o bolinho lá? Isso. Isso. Agora chegou a nossa comidinha. Olha só o chique. Esse aqui é um harumaki de camarão. Um chique. Parece um molho de primavera, né? Tá bem o cachorro quente, tá bem, mamãe. E a gente acha que é cachorro quente, meu Deus. Não é não, filha. Olha só. Isso, gente. Que delícia. Olha o cheiro. E aí veio dois. Tipo, é uma promoção, sabe? Todo dia eles colocam uma promoção. Naquele coisa lá que eu falei pra vocês que eu peço. Todo dia eles colocam uma promoção. Aí hoje foi... A gente pegou o combo 3, que era 74 peças. Aqui, 72 hot, né? E dois negocinhos desse aqui. Eu comprei ali uma coca. Como vocês viram, né? Vem showzinho, vem o negocinho. Eu organizei aqui. Vou ter a comida da Laurinha. A comida da Laurinha é arroz, milho. Ouvir um prazer de batata. Muito amarelo, né? Mas eu sei que ela não vai... Ela não come isso aqui. Ela não come isso ali. Também não vou dar camarão. Não sei se ela tem alergia. Tem feijão ali, mas como eu coloquei purê, eu não queria colocar feijão pra ela, não. Então vai isso aqui mesmo. E é isso. Tá? Botei aqui pra gente comer logo? Eu amo. Ah, tudo bem, então. Deixa eu tentar. Ela não quis ajuda, tá, gente? Tentei ajuda. Ela não quis. Ela disse que queria tentar. Ela ficou um pouco irritada. Amores, voltei, gente. Hoje é outro dia. Eu tive que gravar pra vocês ontem. Deixa eu fechar a janela aqui. Eu tinha que ter gravado pra vocês ontem. Mas eu não consegui gravar pra vocês ontem, gente. Porque ontem eu fiz muita coisa. Eu saí... Eu agotei cedinho pra levar o Nikos pra tomar vacina. Hoje tem o vídeo, mas já sabe que ele ficou muito grande pra editar. Enfim, cuida da casa. Cuida das três crianças. Vocês não sabem, mas eu tô cuidando do Moisés. Eu já falei lá no Instagram pra vocês. Não falei aqui ainda, porque eu gravei um vlog cuidando dos três. Só que ele ficou um pouco bagunçado. Eu acabei apagando ele. Mas eu vou gravar um vlog cuidando dos três. Pra vocês verem a situação, o trabalho que é. Deixa eu dar a mão de que a televisão. E aí eu fiquei cuidando dos três. Enfim, cuida da casa, fiz comida. Levei o Nikos pra tomar vacina, né? Aí ele ficou enjoadinho, ficou com febre. Depois eu fui pra Tijuca. Da Tijuca eu fui no MEI pra poder fazer a manutenção do meu aparelho. Não levei vocês, porque eu fui correndo. Porque eu tava atrasada já. Cheguei lá rapidão, fiz a manutenção e já voltei pra casa. Então, por isso que eu não levei pra vocês ontem. Me desculpem, mas eu vou finalizar o vídeo, né? Hoje. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu não falei nesse vídeo. Foi que eu conheci uma amiga minha. Ela assistia os meus vídeos. E ela começou assistindo alguns vídeos meus. E aí ela veio falar comigo lá no Instagram. A gente acabou fazendo uma collab. Vocês já conhecem a Ju, a Juliana. A Ju, mamãe da América. Uma mamãe da América, né? Gente, desde aquele tempo que a gente fez a collab. A gente nunca mais parou disso falar. A gente é super amigas. Conversamos todos os dias, praticamente. Altos papos. Altos áudios. Sobretudo, gente. Nossa, eu amo demais ela. E eu conheci ela. Mostrei lá no Instagram também pra vocês. Eu não gravei pra vocês. Porque, como eu falei pra ela, eu queria curtir o momento, sabe? Eu queria aproveitar eles. Ela veio pra fazer... Ela veio pra fazer umas coisas aqui no Brasil. Só que ela só ficou uma semana. E aí quando ela tava indo embora, a gente marcou de encontrar no aeroporto. Então ela foi duas horas mais cedo. E aí essas duas horas a gente ficou lá conversando. Batendo papo. Enfim, beijando as crianças. Então eu não gravei pra vocês. Mas ela gravou só um pouquinho. Acho que ela vai postar o vídeo lá no canal dela pra vocês. Ela fez eu gravar um pedacinho do vlog dela. Mas então vão lá. Vou deixar a hora aqui embaixo. Maravilhosa, como sempre. Amo de paixão. Ela veio só com o filhinho dela. Não pôde trazer a filhinha dela. Mas foi um prazer conhecer eles dois. Fiquei muito feliz. Espero que Deus prepare outro encontro aí. Porque eu quero conversar, gente. Porque duas horas foi pouco. Porque eu falo demais. Eu falo demais. Duas horas foi muito pouco. Vou deixar aqui uma fotinha pra vocês. Mas eu não vou deixar foto do nosso, gente. Porque a gente tirou tanta foto, mas não prestou nenhuma. Ela tirou alguma... A gente tirou alguma foto no celular dela. Ela ficou embaçada. E no meu celular eu fiquei amarela. Da cor dessa blusa aqui. Então eu não vou postar pra vocês. Mas eu deixo essa fotinha que ela tirou no celular dela. Que ficou linda. Com as crianças. E, gente, ela trouxe presentes também, né? Ela trouxe pra mim uma mochila muito linda. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Trouxe roupinha pra Laura. Só que a roupinha eu coloquei pra lavar. E também trouxe uma mamadeira pro Nicolas. Enfim, maravilhosa, né? Incrível. Não levei nada pra ela, gente. Fiz uns chocolates, uns docinhos pra levar pra ela. Mas o William chegou tarde do trabalho. Eu tinha que comprar caixinha pra colocar os docinhos. Eu tava com medo de chegar muito tarde. Como ela tinha hora, eu não podia me atrasar. Então eu acabei não levando pra ela. Mas ela falou que também não ia poder levar os docinhos. Então, por causa do voo, né? Não podia dar nada de perfume, de coisa líquida. Que ela não ia poder levar. Roupa também, gente. Ela tá levando as coisas dela. Não queria eu colocar peso na mala dela. Sempre que ela vê meus olhos, ela fala Que vontade que eu tenho de comer seus doces. Eu tenho vontade de comer sua comida. E aí eu pensei, pô, vou fazer uns doces e vou levar pra ela. Acabei não conseguindo levar. Já expliquei pra ela. Mas é isso. Mas ela trouxe a mochila pra mim. Eu trouxe a roupinha, a mochila. Enfim, vou mostrar pra vocês, tá bom? Daqui a pouco eu mostro. Eu vou fazer a janta agora, rapidinho. A gente fez o bolo. Olha só, o William falou que não tinha pra vocês o bolo feito. Mas só tem isso aqui de bolo. O William comeu o bolo. Eu comi também. E ontem a gente recebeu a visita. A visita também comi o bolo. Então, gente, me perdoem. Mas ficou muito gostoso. Ficou uma delícia. Eu vou começar a fazer a janta agora. E a gente vai falar com vocês, tá bom? Eu vou só colocar ali o arroz no fogo. Gente, olha, eu coloquei ali o arroz no fogo. Eu nem sei, mas acho que o que eu vou fazer em seguida não tá rarrando. Essa blusa aqui é doida. Isso aqui era pra ser o decote, mas a blusa é doida. Antes que eu não mostrei não. Eu só mostrei lá no Instagram. É a batata doce, né? Que eu tô fazendo, que eu fiz no forno. E eu amei demais. Vou cortar aqui a batata. Aí, ó, eu vou colocar tinte no meu barrigo. Eu tô gravando, ó, tá? Vou gravar dentro dessa bacia. Coloquei azeite. Vou colocar colorau. Ó, coloquei... Deixa eu botar vocês aqui pertinho. Coloquei azeite, colorau. Agora eu vou colocar um pouquinho de curry. Vou colocar orégano. E agora eu vou colocar sal. E agora eu vou misturar assim, ó. Vou passar uma na outra pra poder pegar todo o temperinho. Todas, tá? Ó, agora eu vou pegar uma forma. Colocar papel aluninho. Já liguei o forno, tá? Agora eu vou ajeitar aqui. Pronto, gente. Ó, agora eu vou colocar no forno mais ou menos meia hora. É só espetar o garfo. Quando sair molinho, é porque tá pronto. Vou cozinhar um pouquinho de cuscuz aí. Eu vou fazer com ovo. Ovo frito. Eu acho. Gente, não sei o que eu vou fazer pra comer. Deixa eu botar a batata no forno. O arroz já tá fazendo. Também me sigo pra vocês lá no Instagram. Por isso que vocês têm que me seguir no Instagram. Porque eu mostro muita coisa lá. Tá bom? O link tá aqui embaixo. Vai lá, me segue lá. Como eu já tô com vocês lá, é muito mais fácil de postar. Às vezes eu tô fazendo aqui uma coisa rapidinho lá na janta. E aí eu tô fazendo uma coisa legal pra que vocês vão gostar. Eu só tiro foto, posto lá. Eu gravo rapidinho um videozinho e posto lá. Me sigam lá. Então, eu já mostrou lá no Instagram fazendo parofa de cuscuz. Aqui também eu já vi. Eu já mostrei pra vocês várias vezes. Mas eu vou usar esse quimilho aqui. O flocão. Quimilho e flocão. Falei de milho flocada. Vou colocar aqui na potinha. Já molhei aqui um pouquinho de água. Tá vendo? Olha, ela faz uma massinha assim. Não sei se dá pra vocês verem. Entendeu? Então, já molhei. Aí eu vou colocar aqui na cuscuzera. Vocês sabem também que eu não tenho... Não, eu vou colocar no escorredor. Vocês sabem que eu não tenho cuscuzera. Já coloquei a panela com água lá no forno. Pra esquentar. Pessoal, ó. Tá comida pronta. Tem um arroz de panela. Não, eu fiz muito. Então, ó. Esse tomatinho aqui é pra Laura. Que ela não come alface. Eu tô tentando dizer pra vocês de vídeo, mas eu tô aburrida. Um tempinho que eu acordei. Os meus três filhos estão aqui, ó. Deito sentado no chão. O Laura e o Moisés assistem o desenho. E o Nicolão tá brincando. Eu acabei de colocar roupa no varão. Vou aproveitar pra puxar pra vocês. Ou, roupa no varão, não. Eu acabei de colocar roupa na máquina. E... Coloquei a coisa na máquina, gente. Coloquei a capa, né? Gente, ignorem a bagunça, ó. Ela ficou um pouco grande. Mas, sei lá. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Cor feia, né? Ficou muito bonita, não. Pensei em pregar uns negocinhos aqui, ó. Pra deixar bem... Opa. Pensei em colocar uns negocinhos pra se deixar bem lisinha. Pra se deixar bem lisinha. Tá muito barulho, gente. Eu já comprei umas toalhas de pia. Que era desse mesmo pano. Deixa eu ver. A gente fica conversando ali. Minha vizinha deve ficar assim. Ela é louca. Ela é doida, né? Fica conversando de guardar a porta. Mas é lançada, né? No meu canal é mesmo assim. Deixa eu sentar aqui. Eu comprei... Eu já comprei aquelas cortinas de pia com esse mesmo material. E ela, tipo assim, gente. Rapidinho estragava. Mas é porque também é pia, né, gente? Fica ela sujando ali perto do fogão e tal. Essa coisa aí eu acho que vai ser de boa. Eu vou tentar colocar... Sei lá. Eu vou colocar um durex lá atrás. Vou tentar dobrar ela e colocar um durex pra ela ficar mais presinha. Mas... Tá ótimo. Adorei. Achei que ia ficar... Eu achei que não ia prestar. Achei que ia ser horrível. Porque é só um plásticozinho. Mas tá ótimo. E é isso, gente. Então, tô lavando roupa. Vou começar outro vlog pra vocês aqui agora. Tá? Então... É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar. De comentar aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Me segue lá no Instagram. O link tá aqui embaixo. Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.